Chegou agora? Rola a iniciativa! Hoje nós vamos falar da classe... Pera, cadê? Cadê meu roteiro? Onde foi parar? Ah, só podia ser o Ladino! Solta os cães do inferno agora! Voltamos! Sim, hoje vamos falar da classe dos Ladinos, do Tormenta 20, aquele que o grupo precisa dormir com o olho aberto pra ver se ele não leva os itens mágicos dele ali embora. Então, vamos conhecer os melhores poderes deles hoje. O Ladino é aquele cara que resolve os problemas nas aventuras de muito mais com a esperteza e sua agilidade do que com a força. Ele é muito conhecido por sempre estar pra viver solitário, ser um lobo solitário e normalmente passar todos que encontra pelo caminho pra trás. Mas essa não é bem a verdade. O Ladino, apesar de ser um cara que não segue muito as leis, ele gosta de estar em grupo e acredita que cada um tem a sua função dentro do grupo. Então, muitas vezes ele tem amigos à volta dele que vai completar o serviço que ele faz. Ele preza muito as suas amizades. É um pouco clichêzão, aquele ladrão que rouba todo mundo, que engana todo mundo. Não é bem assim que funciona. Até se você pegar de alguns exemplos, alguns filmes que falam de ladrões aí famosos, eles sempre trabalham em grupo, cada um tendo a sua função pra que ele execute o objetivo final. Então, hoje vamos conhecer os melhores poderes deles. O primeiro poder que eu vou falar é sombra. Você consegue usar as sombras e o silêncio tão bem que você recebe mais dois nos seus testes de furtividade. Além disso, você pode fazer o seu movimento furtivo sem ter nenhuma penalidade com esse poder. E você vai ver que a parte de furtividade é muito útil pra outros poderes. Então, quanto melhor ela for, maior a chance dela funcionar. O que você precisa ter pra poder usar esse poder? Ser treinado na perícia furtividade. O próximo poder é mente criminosa. Você nasceu para o crime. Sua mente funciona de um jeito diferente dos outros. E com isso, você consegue usar o seu bônus de inteligência nas perícias ladinagem e furtividade. Tá percebendo que eu tô procurando deixar a furtividade bem forte? E tem motivos pra isso. O pré-requisito pra você ter esse poder é que você tenha inteligência no mínimo 13 pra poder somar o seu bônus às suas duas perícias. O próximo poder é velocidade ladina. Uma vez por rodada, você pode gastar 2 PMs e ter uma ação de movimento extra no seu turno. Você tem que ter destreza 15 ou mais e ser treinado na perícia iniciativa. Fica calmo. Eu vou explicar como usar todos esses poderes. A hora que eu chegar num determinado poder, eu vou explicar como que isso tudo pode funcionar junto, tá? Mas fica aí com a gente. O próximo poder é veneno potente. Você consegue usar os venenos tão bem que os venenos ficam mais potentes com você. E o que isso faz? Faz com que o CD pra resistir ao veneno aumente em 2. E além disso, você recebe mais um de dano por dado. Você precisa ser treinado no ofício alquimia pra poder usar esse poder. Sobre venenos, você pode encontrar mais detalhes na página 304 e 305 do livro, sem nenhum muito segredo. Tem uma tabela e explicando um pouquinho sobre cada veneno e como funciona pra você fazer. De um jeito bem fácil e simples. Dá uma conferida lá. O próximo poder é assassinar. Você pode gastar uma ação de movimento, mais 3 PMs, e analisar um adversário a curto alcance. E aí, você pode fazer o seu primeiro ataque furtivo recebendo dados extras de dano. Na verdade, dobrando esses dados. Você precisa ser de quinto nível. E esse ataque precisa ocorrer até o seu próximo turno. O que ocorre? Como você é de quinto nível, nessa altura do campeonato, o seu ataque furtivo já é mais 3 de 6 de dano. Então, o que vai acontecer? Quando você usa esse poder, vai passar a ser 6 de 6 no seu próximo ataque furtivo. Então, aumenta bastante a chance de você dar um dano alto. Agora, vem a parte de como usaria tudo isso. Como que você poderia usar tudo isso? Você poderia avistar um inimigo, que não tenha percebido você, num alcance curto, e você pode acionar o poder assassinar, gastando uma ação de movimento seu, e mais 3 PMs. Aí, você pode utilizar velocidade ladina, que te dá uma ação extra de movimento por 2 PMs, para você se aproximar do inimigo, e realizar um ataque furtivo, que você estaria usando a perícia furtividade, já com os bônus de mente criminosa e sombra. E utilizaria a sua arma, que está com o veneno. E aí, você usaria o seu veneno potente. Eu vou pedir desculpas, caso eu tenha errado, mas eu não achei em local nenhum do livro, que dissesse ao contrário do que eu vou falar agora. Então, o veneno potente, aumenta em mais 1 de dano, por dado de dano. Não especifica que é o dano do dado do veneno apenas, e sim o dano total. Então, vamos dizer que você utilizasse uma espada curta, que é uma arma comum para dinos. Para fazer um ataque desse, chegando próximo, você teria 1 de 6 da espada, mais 6 de 6 do seu ataque furtivo com assassinar, mais 1 de 12, que seria o dano do veneno da cascavel, que é o veneno mais simples, mais fácil de se fazer e mais fácil de comprar. Mais 8 de dano, que seria de cada um desses dados que você deu. Você poderia totalizar 62 de dano, caso tivesse muita sorte e tirasse o máximo em todos os dados, sem contar qualquer bônus de habilidade que pudesse dar dano a mais, e sem contar um crítico. Então, seria um belo ataque aí que você poderia estar dando. Você também poderia usar esse poder com uma arma à distância. Então, você poderia fazer isso com um arco, desde que você estivesse a 9 metros ou menos. E a flecha poderia estar com o veneno potente. Lembrando que você precisa preparar essa arma antes para poder usar o poder veneno potente, tá bom? Só lembrando aí os combeiros de plantão, né? Antes que já venham nos comentários me detonando, que eu estou usando apenas os poderes de ladino. Em nenhum momento eu coloquei qualquer poder geral. Claro, tem alguns poderes gerais que poderiam melhorar esse combo ou modificá-lo, tá bom? Então, apenas foi aí poderes ladinos, tá bom, galera? Caso a sua furtividade já estivesse muito boa, e você não quisesse pegar mente criminosa, o próximo poder que tem poderia substituí-lo muito bem, que é emboscar. Você pode gastar mais 2 PMs e fazer uma ação padrão extra. E o que isso significaria? Você poderia dar um segundo ataque após dar o seu primeiro ataque furtivo. Lembrando que esse segundo ataque não poderia ser furtivo, pois você só pode executar a manobra ataque furtivo uma vez por rodada. Mas você acertando o ataque daria mais um dano com a sua arma. E outra coisa do emboscar, você só pode usar o poder emboscar se você usar na primeira rodada de combate. Você não pode usar em nenhum outro momento durante o combate. Além disso, você tem que ser treinado em furtividade. Tá vendo por que eu falei de melhorar a furtividade bastante? Porque ele é bem útil em vários momentos. Principalmente para o seu ataque furtivo, tá, pessoal? Vou falar uma coisa, pessoal. Mesmo com tudo isso que eu falei, com os danos que é possível e sendo inteligente, eu achei que essa classe ficou um pouco abandonada em relação às outras classes de tormenta, em relação aos poderes. Você precisa ter uma combinação grande de poderes para poder fazer um efeito. Então, assim, você precisa ser de um nível elevado para estar valendo a pena. Até lá, você vai sofrer um tanto aí com a ficha. Eu senti aí que a classe do Ladino é meio que aquela caveira no fundo da piscina, daquele meme, tá ligado? Então, ela ficou um pouquinho de lado. Talvez, se eu jogar com esse personagem, meu pensamento mude. Mas como eu ainda não joguei, eu estou sentindo ele aí um pouco abaixo das outras classes aí, necessitando você ter vários poderes para poder fazer algum efeito aí real perto de outras classes, tá? O próximo poder é Oportunismo. Ele te concede mais dois no seu ataque para inimigos que já tenham tomado dano desde o seu último turno. Quando que esse poder pode ser muito útil? O seu ataque furtivo funciona também quando você está flanqueando um inimigo. Não precisa apenas surpreendê-lo, tá? E seria um bom momento para você estar flanqueando junto do seu tanque, do seu grupo. Porque daí aumenta bastante as chances dele ter acertado o ataque. E quando chegar a sua vez, você teria mais esse bônus também para acertar o ataque. O próximo poder é Rolamento Defensivo. Sempre que você receber um dano, você pode gastar dois PMs para dividir esse dano pela metade. Só após você usar esse poder, você vai ficar caído, tá? O que é importante? Você precisa ser treinado em reflexos para poder usar esse poder. Lembrando que a palavra sempre significa que mesmo que você seja atacado, caído, você poderia gastar novamente dois pontos de mana para reduzir o dano pela metade novamente. É sempre, em qualquer momento na rodada. Então, de repente, pode ser bem útil para evitar danos durante os combates. Vou falar dos três últimos poderes que eu achei bem interessante. Mas você necessita ser de certos níveis elevados para poder ter os três. Eu quero saber o que você está achando do Ladino até agora. Deixa nos comentários para a gente que eu quero ver o que cada um está pensando nesse momento. Manda aí, galera! O próximo poder é Truque Mágico. Você aprende uma magia arcana de primeiro círculo e você pode estar escolhendo esse poder quantas vezes você quiser. E cada vez que você escolhe, você pode escolher uma nova magia. Você vai pagar os PMs normalmente para lançar a magia como ela já demonstra no próprio livro, tá? E o atributo-chave dela é inteligência para resistência e para tudo mais. O que é importante? Você precisa ter, no mínimo, inteligência 13 para poder pegar esse poder. Então, quando você estiver montando o seu personagem, preste atenção nisso caso você queira seguir por esse caminho. O próximo poder é Roubo de Mana. É... O Ladino rouba tudo. Não tem essa, tá? Como os PMs são escassos no jogo, você consegue roubar pontos de mana do seu adversário através desse poder. Quando você realizar um ataque furtivo, você vai roubar o número de pontos de mana conforme o número de dados extras do seu ataque furtivo. Preste atenção que não é o dano que você dá, e sim o número de dados que você tem. No caso, para você ter esse poder, você precisa ser de sétimo nível e já ter o truque mágico, tá? Então, o que ocorre? No sétimo nível, o seu ataque furtivo já é mais 4 de 6. Ou seja, você já rouba, no mínimo, 4 pontos de mana. Se você for de níveis mais elevados, você vai roubar mais pontos. Então, o seu inimigo perde 4 pontos de mana, ele não vai ter mais isso naquele momento até ele recuperar, e você ganha 4 pontos de mana temporários. O que significa? Que você precisa utilizá-los até o final da cena, porque senão esses pontos somem, tá? Então, é muito útil para você economizar os seus pontos de mana. Você utiliza esse, abastece com 4 pontos de mana e utiliza esses temporários para acionar qualquer outro poder seu. Só lembrando, esse poder só pode ser usado uma vez por inimigo na cena. Então, não pense que você vai poder roubar todos os pontos de mana do mago ali dando vários ataques furtivos, tá? Ou de qualquer outro inimigo. Ele não precisa ser mágico, tá bom? É outra coisa que você pode estar atento. Então, assim, achei um poder bem bacana, mas ele só está liberado a partir do sétimo nível. O próximo poder é Ladrão Arcano. E o último, que eu vou colocar aqui. Aí você chegou no ponto máximo de Ladrão. Você consegue roubar uma magia. Mas é um roubar entre aspas, tá? Por quê? Você não vai tirar a magia daquele seu inimigo que você deu o ataque. Você precisa dar um ataque furtivo no inimigo, e aí você meio que rouba a magia. Você vai ter que pagar um ponto de mana por círculo da magia. E você pode roubar uma magia que você tenha visto ele soltar. E como que você vai poder usar? Você tem que usar essa magia até o final da cena. Então você pode escolher o melhor momento durante o combate para estar utilizando. Só que os pré-requisitos para você ter esse, você precisa ter roubo de mana. E você precisa ser de décimo terceiro nível para poder chegar nesse poder. Por isso que eu falei, são poderes interessantes, mas em níveis elevados para você conseguir alcançar. Até lá você vai ter que batalhar bastante para chegar no décimo terceiro nível. Essa classe, realmente, você tem que jogar com a inteligência e aproveitar os momentos. Porque senão você realmente vai ter uma vida curta durante o jogo. Eu fiquei um tanto quanto curioso para experimentar para ver se muda um pouco a minha ideia de que ela ficou mais fraca do que os outros. Sempre gostei muito da classe Ladina. Então, e aí? Vai jogar de Ladino? Manda para a gente aí, eu quero saber. E aqui, pessoal, se vocês estão gostando e ficou até o final do vídeo aqui, se inscreve no canal, dá aquela força. Nós estamos trazendo aí conteúdo de qualidade, de altíssima qualidade, para que vocês possam cada vez jogar melhor na mesa de vocês. Recebemos vários comentários positivos, que aprenderam bastante. Estamos muito felizes que estamos ajudando. Então, dá aquela força se inscrevendo. Espero que tenham gostado. até a próxima e que rolem os dados!